Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazin! Ai de ti, Bethsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, tiro e sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogadas no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! A palavra de Deus nos traz Um grande convite à conversão, um grande convite também à vida. E o salmo responsorial nos manifesta a ternura de Deus. Humildes, procurai o Senhor de Deus e vivereis. Na primeira leitura, nós ouvimos o início da história de Moisés, que traz para nós uma grande luz nesse caminho que estamos percorrendo. Aquela criança deixada às margens do rio Nilo, salvo das águas, e daí o seu nome, Moisés, porque foi tirado das águas, mais tarde será aquele líder do povo que vai sair do Egito, passando pelo mar vermelho. O povo de Deus é tirado da morte da escravidão, através das águas. Aquele que foi retirado das águas é, mais tarde, aquele que vai retirar o povo de Deus da morte, da escravidão. Então, isso nos traz uma grande luz para esses dias de bênção que estamos vivendo aqui. Como que isso pode nos iluminar? Também nós fomos retirados da morte. No momento em que estamos, há muitos sinais de morte em nossa vida. Esse processo da integração pessoal, um processo terapêutico, é um instrumento de Deus para nos retirar da situação da morte e para nos trazer a vida, a luz, a vida verdadeira. E quanto maior a situação em que nos encontramos mergulhados no problema, na escuridão, na dor, no pecado, tanto maior será a manifestação de Deus e a nossa missão. Certamente vocês já ouviram por esses dias, se não ouviram, tenho certeza que ainda vão escutar o Estevão dizendo, quanto pior, melhor. Ainda não falou isso, não? Ainda vai falar. Quando alguém apresenta uma situação difícil ou quando a terapia não vai adiante, ele tranquilamente diz, fica calmo, quanto pior, melhor. À primeira vista, a gente pode não compreender bem. Mas quando o problema é muito grande, a alegria depois é muito intensa. E tem uma outra realidade que está na primeira leitura. Em geral, não digo que seja matematicamente sempre. Quanto maior a situação de fragilidade, de pecado, de dificuldade, maior será a nossa missão. Moisés foi salvo das águas, aqui é símbolo. Depois ele vai retirar o seu povo da escravidão, através das águas. A experiência difícil que nós vivemos, nós depois vamos ajudar muitas pessoas. E quantas vezes exatamente na mesma situação pela qual passamos. Não que Deus faça que aconteça este mal agora. Mas uma vez que estamos na situação difícil e de morte, e Deus nos retira, depois ele nos entrega a missão de irmos também aos irmãos. Moisés, providencialmente salvo da morte e tinha uma grande missão, ele se coloca numa situação confusa, matando um egípcio e a sua vida é colocada em risco. Ele tem que fugir. Mas Deus sabe como contornar a situação e trazê-lo de volta como libertador do seu povo. E Deus quer nos retirar desta complicação, deste momento difícil e preparar-nos para irmos à frente do povo, ajudando a quantos necessitam neste mesmo aspecto difícil da nossa vida. No evangelho, há uma palavra dura, uma palavra de advertência de Jesus, que havia realizado muitos milagres e os milagres, sinais de Deus, iam sendo descartados, e Deus, na palavra de Jesus, diz, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor, porque não lhes foi manifestado este sinal de salvação. Uma advertência muito dura. Quando aparece para nós o sinal de Deus, a chance de mudança, a chance de conversão, e descartamos, estamos descartando a vida. Não é que Deus seja vingativo. Nós julgamos fora a vida. Rejeitamos, não aproveitamos. Que esses dias sejam para nós, aproveitando esse carinho de Deus. Deus não está aqui nem ameaçando, nem de forma alguma nos oprimindo, mas com muito carinho, Ele nos oferece uma grande oportunidade para uma vida nova. Vamos fechar os olhos e, num instante, desde agora, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele realiza em nossa vida, desde a nossa concepção, desde a eternidade. tudo quanto Deus realiza neste momento, nesses dias. Agradecemos e, com esta atitude de gratidão, vamos acolher toda a bênção que Deus providencia para nós. Podemos, agora, apresentar nossas súplicas, ficamos em pé, pedindo por toda a igreja. Responderemos, Senhor, ouve nossa prece. Senhor, ouve nossa prece. Para que a igreja dê testemunho de amor a Deus e aos irmãos, rezemos. Senhor, ouve nossa prece. Para que os pastores saibam conduzir o povo ao encontro de Deus, rezemos. Senhor, ouve nossa prece. Para que as famílias busquem sempre viver a paz e a harmonia, rezemos. Senhor, ouve nossa prece. Para que as crianças cresçam guiadas pela fé e pelos valores cristãos, rezemos. Senhor, ouve nossa prece. Senhor, ouve nossa prece. Para que os povos em conflito encontrem no diálogo o caminho da concórdia, rezemos. Senhor, ouve nossa prece. Pedimos por todos os irmãos e irmãs falecidos, especialmente irmã Henriette Sembarni e Imad Andraus e nossos familiares e antepassados que tenham em Deus a plenitude da vida. Rezemos, Senhor, ouve nossa prece. Ó Deus, nosso Pai, tudo isto vos pedimos em nome de Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.